Agradecimentos a todos os apóstolos, principalmente apóstolos, mas tirando as dúvidas. Agradecimentos a todos os apóstolos e a todos os apóstolos. Agradecimentos a todos os apóstolos e a todos os apóstolos e a todos os apóstolos. Agradecimentos a todos os apóstolos e a todos os apóstolos. Agradecimentos a todos os apóstolos e a todos os apóstolos e a todos os apóstolos. Agradecimentos a todos os apóstolos e a todos os apóstolos. Agradecimentos a todos os apóstolos e a todos os apóstolos. Agradecimentos a todos os apóstolos e a todos os apóstolos. Agradecimentos a todos os apóstolos e a todos os apóstolos. Agradecimentos a todos os apóstolos e a todos os apóstolos. Agradecimentos a todos os apóstolos e a todos os apóstolos. Agradecimentos 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 a todos os apóstolos. para comissão que a liturgia de hoje nos ajude a falar exato para que eles possam constituídos autoridades para nós para aqueles que têm a missão de um povo a verdade ao caminho de Deus a salvação a santidade que o Senhor nos ajude que a liturgia de hoje nos ensine a amar a igreja e também nos ensinamentos a amar a igreja que nos ensina o feito não quer dizer não somos profetas nos ensinamentos mas na nossa em que eles podem ver o que dando a própria vida nós afastamos a nossa vida entendendo os defeitos com o que são essas ideias a gente se você pode visitar e não é assim se é que o pós-débita vai formar essa barca essa barca essa barca e não é assim que você pode esta barca essa barca e não é assim Obrigado.